Uma moradora de Florianópolis foi criticada na internet após postar uma foto com sorvetes caros. Na publicação, Catarina Lima disse que teria que comer comidas geladas após realizar uma cirurgia e por esse motivo seu pai comprou vários potes de sorvete para ela. Os gelatos, que custam cerca de R$ 45 por pote de 400 gramas mostrados na publicação, geraram repercussão nas redes sociais, o que resultou em diversos memes e até mesmo críticas sobre desigualdade social. Com mais de 130 mil curtidas e mais de 11 mil comentários, a postagem de Catarina chegou aos trending topics. Após diversos ataques, a influencer se pronunciou e se mostrou indignada com toda a situação. Uma internauta expôs sua opinião e disse que as pessoas estão totalmente fora de controle e que Catarina apenas falou que o pai foi fofo e talvez exagerado ao fazer um gesto de carinho. E você, o que achou dessa situação?